Não julgue essa motobomba pelo tamanho gente, é pequenininha, mas essa motobomba tem uma potência que você nem imagina Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vida na Roça Oficial Essa motobomba centrífuga, gasolina, dois tempos pessoal da Toyama Olha só pessoal, a motobomba de 40 mca 2.4 hp, isso mesmo pessoal, joga bastante água a uma boa distância Além do mais gente, é uma bomba centrífuga, olha só a motobomba da Toyama gente, é um motor dois tempos Temos aqui a pequena alcinha para transporte gente, eu achei uma gracinha essa alcinha para transporte essa motobomba galera Olha só que legal pessoal, é uma bombinha aí centrífuga, olha só a bombinha dela, que coisa linda né É pequenininha gente, mas é muito potente, essa bombinha pessoal, tá parecendo com aquelas que vendem para comprar enroçadeira Eu já vi o teste aí, é uma bombinha que joga muita, mas muita água mesmo Olha aqui, ela tem entrada de uma polegada, essa é a entrada dela, uma polegada E aqui nós temos a saída dela, com uma polegada também, essa é a saída dela com uma polegada gente Então pessoal, essa motobomba aqui, ela é muito ideal para micro aspesso, para gotejamento, tá bom? Olha só o sistema dela aqui, partida manual, tá aqui a marca Toyama né, muito linda Uma recomendação para não acender nada perto, porque é um produto inflamável E aqui é a descarga dela pessoal, ó, aqui é a descarga né, onde saem aí os gases né, poluente dela aí É aqui a partida retrátil Então a motobomba aqui certamente é o filtro de ar né, da motobomba Motobomba top pessoal, que você vai carregar para onde você quiser aí, sem problema nenhum Tá aqui recomendações, não tá dando para ler né, mas o mais importante a gente já sabe E aqui são, como diz aqui, a peneirinha dela né, a válvula de retenção dela E aqui são as saídas né, da motobomba São aquelas bocas né, a entrada e a saída Daí tu vai, como é que eu posso comprar uma dessa Essa aqui é o seguinte pessoal, o link vai estar aí na descrição Aí pra você tá bom, o preço dela é essa aqui pessoal 10% off, você só vai encontrar esses 10% off pelo link que eu vou deixar na descrição Ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Olha só que motobomba top pessoal, de linha 10.022 reais ou 10.102, você escolhe aí como você quer Tá adquirindo a sua aí, tá bom? Então tá aqui, né, Toyama, marca Algumas recomendações aqui da motobomba Pessoas aqui fazendo suas perguntas né galera E é isso aí, motobomba top aí Pra você estar adquirindo aí pra sua propriedade Valeu gente!